Por que queimar minha fogueira e destruir a companheira? Por que sangrar o meu amor assim? Não persistir a vida inteira para esconder teu coração Mais breve que o tempo passa, nem diga logo meu perdão Por que temer a minha fêmea se a possui como ninguém? A cada bem do mal do amor em mim Não persistir a vida inteira para roubar meu coração Cada vez é a primeira, tu teu também serás ladrão Deixa eu cantar aquela velha história Amor Deixa eu penar A liberdade está na dor Emílio, canta comigo essa voz linda que você tem Eu vivo a vida a vida inteira A descobrir o que é o amor Leve o pulsar do sol a me queimar Não penso ter a vida inteira Para guiar meu coração Sei que a vida é passageira Sei que a vida é passageira E o amor que eu tenho não Quero ofertar Quero ofertar A minha outra face A dor Deixe eu sonhar Com a tua outra face Amor Não penses ter a vida inteira Para roubar meu coração Cada vez é a primeira Cada vez é a primeira Do teu também serás ladrão Deixa eu cantar Deixa eu cantar Aquela velha história Amor Deixa eu penar A liberdade está na dor Por que queimar minha fogueira Obrigado, Emílio Valeu Uma honra, Emílio Um grande beijo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto